Ai, Anderson, é tão gostoso trocar de carro, né? Muito bom. Olha, e aqui na Copava Semi Nova, você tem tanto carro bonito e tem tanta opção. Quantos carros, mais ou menos? 400 opções. Gente, 400 opções. Dá uma olhada nesse daqui. É um Gol G5 2009. Esse carro, preço de ocasião nele, 26.900 apenas. Só isso? Muito barato. Olha, e tem outra grande opção, que é esse Punto ELX. Dá uma olhada. Esse carro é sensacional. 2008. Esse, vou fazer um preço especial cliente Shop Tour. Quero ver. 29.500 reais. 29.500, tá muito bom passar o endereço. Rua Munhoz da Rocha, 884. Telefone daqui. 3313 3085. Copava Semi Nova.